É, está saindo do carro. Está indo em direção à frente do carro, em direção ao motor. Talvez ele tente desligar o motor. O que está acontecendo, Bob? Ele está vendo se desliga os cabos. Esse cara é maluco? É, sim. Não é possível. Ele não pode estar fazendo isso. Está fazendo sim. Está saindo do carro a mais de 160 por hora. Não acredito. Não vamos perder essa aventura por nada desse mundo. O homem vai morrer ou não vai? O que ele está fazendo? Está lá fora, tentando mexer no motor. Está tentando tirar os cabos. Meu Deus! Meu Deus! Onde ele está? Meu Deus! Cadê ele? Socorro! 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 Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda aqui! Abre! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me segura! Me segura! Me segura aí! Me segura aí! Socorro! Me ajuda! Isso só pode ser brincadeira. O rapaz está preso ao teto do carro. Só pelos dedos. Eu já falei com o Riquitinho. O carro deve estar a mais de 160 por hora. Eu peguei! Me ajuda a puxar! Puxa ele! Me ajuda! Puxa ele com força! Puxa ele! Puxa! 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 Ele está sangrando. Ele está sangrando. Ele está sangrando. Jenny! 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 Ele está sangrando muito. Meu Deus! Jenny, responda, se puder me ouvir. Jenny, eu preciso te ajudar. Jenny! 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 Eu disse que ele não sabe o que é treinar. Desculpe-me. Preciso de outra pinça. Jenny, responda, se puder me ouvir. Não precisa de uma pinça. Preciso de outra pinça. Jenny! Preciso de uma pinça de avígula agora.